Questão número 1. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. A qual lei física a função do cinto está relacionada? Justifique sua resposta baseando-se na referida lei. Vamos à resolução da questão número 1 e ele fala sobre o uso do cinto de segurança e a qual lei física está relacionada. É lógico que está relacionada com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é aquela que fala que se um corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. E, na verdade, é a nossa lei da inércia também, mais conhecida como lei da inércia, né, senhores? Então, na verdade, basicamente, ele relaciona essa lei com o uso de segurança. Por quê? Porque se o carro parar bruscamente, a tendência é que toda e qualquer pessoa que permaneça dentro do carro, logicamente, vai ter a mesma velocidade do carro. E se o carro parar, a pessoa vai tender a continuar em movimento, certo? Então, ele pergunta a justificativa disso. Então, a gente vai justificar falando que quando o carro, o automóvel está em movimento, todos os objetos em seu interior tem a mesma velocidade e tendem a continuar em movimento. logo o uso do cinto de segurança faz com que os corpos parem junto com o carro. Ok, senhores? Então, basicamente, a primeira lei de Newton, né, a lei da inércia diz que se um corpo, ele está em repouso, fica em repouso. Se ele está andando, ele tem movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre esse corpo. Ok, um grande abraço e até a próxima questão, senhores. a primeira lei da primeira lei de Newton, tore. Muito obrigado, senhores, tudo准! Tchau.